A carga é valiosa, é esperança de vida para os goianos que lutam contra a segunda onda da Covid no Estado. Por isso, a vigilância sobre os imunizantes é rigorosa. Homens do GT3, o grupo de elite da Polícia Civil, foram convocados para escutar os caminhões até cidades do interior que recebem as vacinas nesse sábado. O GT3 vai acompanhar os veículos a municípios como Formosa, Anápolis, Lusiania e Campos Belos. E a gente está aqui no Jardim Santo Antônio, na central do Estado, acompanhando então o envio dessas 266 mil doses que chegaram à Goiânia, enviadas pelo Ministério da Saúde, estão sendo despachadas neste sábado para 18 regionais de saúde. O pessoal está preparando ali e colocando as doses no caminhão. A ideia é evitar que a vacinação continue paralisada no feriado, que foi alvo de muitas críticas, não é isso? E aí o Estado de Goiás já antecipou para esse sábado de manhã o envio de todas essas doses para garantir que assim que as cidades receberem todos esses imunizantes, retomem imediatamente a vacinação. Essa remessa tem dois imunizantes, AstraZeneca e Coronavac. Por uma determinação do Ministério da Saúde, as vacinas recém-chegadas a Goiás vão ser usadas para aplicação de segundas doses. E não para começar a imunização de idosos a partir de 63 anos, como poderia acontecer em Goiânia a partir dessa semana, por exemplo. O objetivo é garantir a imunização completa dos grupos de risco que já começaram a ser vacinados. O Estado informou que já recebeu mais de 1 milhão e 200 mil vacinas e imunizou quase 6% da população com a primeira dose. Agora, a Secretaria de Saúde de Goiás diz que ainda não é possível prever quando as faixas de idade para vacinação serão ampliadas, porque os imunizantes que vêm do Ministério da Saúde não têm dia exato para desembarcar no Estado.